Jesus, vai estragar na cortina. É hoje que eu fico sem cortina. Ai, 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 filho! Para! Achou a borboletinha! Sem nem... Nossa senhora! Esse menino é sem noção. Aí, ó. Achou? Cadê ela? Aqui sempre aparece a borboletinha, porque tem árvores aqui na frente. Cadê? Ela tá aí, ó. E agora? E agora? Ela já desceu. Cadê? 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 Cadê a borboletinha? Borboletinha, tá na cozinha, mandando chocolate pra lá, Martinha. Cadê? Acha ela? Ela já foi embora, ela não é boba? Você acha que ela vai virar? Ah, ó. Tá no barro da cortina. Tia, eu tô vendo ela aqui, ó. Filho. Filho, cadê ela? Vamos, molequinho. Cadê ela? Acha ela. Filho, eu vou te ajudar. Vamos pegar a borboleta. Vamos pegar a borboleta. A borboleta aqui, ó. Aí, ó. Que seu lado. Cadê? E agora? Subiu. Não, não mata, não mata. Não é pra matar. Ela é amiguinha. Não, não. De levinho. De levinho, é carinho. Não, não, não. Ela não é brinquedo. É carinho. Não, não é pra comer borboleta. Não, não, não. É carinho na bichinha. Tile. Não. É carinho. Faz carinho nela. Faz. Carinho, 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 carinho. Você já matou ela, filho? Filho. Carinho, carinho. Isso. Debalhar, devagar. Não, não, não. Não põe na boca. Carinho. É, sem vergonha. Você já assustou ela. Ela tá fingindo de morte. Eu tô vendo ela se mexer. Olha lá. Tá viva. Deixa eu levantar ela. Aqui. Isso. E agora? E agora? O que eu faço? Ela está no seu na hora de bolsa. Não vou em mim, tá, amiguinha? Pode parar na natureza. Pode parar na natureza. Eu vou em mim. Eu sou a família. Estou te salvando. Vai para a natureza. Voa. Aí. Vai, amiguinha. Vai. Voa. Voa, menina. Sai daqui. Vai lá para as árvores. Ai, voa, voa, voa. Ufa. Se inscreva no canal. Vai deixando aquele fofíssimo like. Ative o sininho para as notificações. Porque aqui tem vídeo fofo todo dia.